Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. No vídeo de hoje eu vou dar uma estratégia para você, eu chamo de uma tática ninja para você ter resultado na metade do tempo. Muitas pessoas que estão começando no marketing de afiliado ou muitos afiliados que já trabalham há muito tempo e que não estão tendo resultados, de acordo com o vídeo que eu criei anteriormente falando sobre um dos maiores erros que os afiliados cometem, que é a falta de foco, procura fazer muitas coisas, eu não entrei tanto a fundo porque eu vou criar um outro vídeo falando sobre outros erros que os afiliados cometem, mas nesse vídeo eu não quero falar sobre o erro, eu quero falar sobre os acertos, como você ter resultados na metade do tempo. Eu vou falar isso baseado tanto no YouTube, quanto em blog, quanto em Facebook, quanto em e-mail marco. Então, o que eu vou passar para você aqui é uma série, uma série de táticas ninjas. É uma série de táticas ninjas para você ter resultados na metade do tempo. Eu vou começar falando sobre YouTube. Hoje em dia, você que está começando no marketing de afiliado, você é obrigado a ter um canal no YouTube. E eu digo isso por quê? Porque você não vai querer colocar todos os ovos em uma única cesta. Se essa cesta cai, você perde todos os ovos. Em 2016, eu tive um canal no YouTube deletado. Eu perdi o canal, perdi todos os vídeos. Um canal que me rendia cerca de R$ 2,500 a R$ 3,000. Por isso que eu digo que você não deve colocar todos os ovos em uma única cesta. Era um canal no nicho de saúde e bem-estar. Eu promovia um produto sobre emagrecimento e fizeram denúncia, três denúncias e o meu canal foi deletado. Então, todos esses ovos que estavam nessa cesta se perderam. Mas por que eu digo que você tem que focar em um canal no YouTube? Porque hoje, o canal do YouTube é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro pela internet sem precisar investir nada além do seu tempo. Lógico que, a princípio, você vai precisar de uma câmera. Você pode começar com a Logitech. A Logitech, ela custa cerca de, acho que R$ 370. Então, uma webcam Logitech, ela filma em Full HD. A qualidade é excelente e muitos vídeos aqui do meu canal é gravado com ela. Esse vídeo não está sendo gravado com ela, está sendo gravado com uma câmera da Sony. Mas, você pode começar com isso aqui. Então, olha só o investimento inicial. Inicial, R$ 370,00 mais ou menos. Talvez você encontre até mais barato no Mercado Livre. E você pode começar já a gravar vídeos para o seu canal. Agora, qual é o segredo para você ter resultados, para você ter resultados na metade do tempo? Tanto com o YouTube quanto com as outras áreas. A primeira coisa que você vai precisar fazer é seguir as pessoas que já estão tendo resultados. Isso aqui parece uma dica muito simples, mas não é. Isso aqui é algo muito valioso e que as pessoas não fazem. Quer um exemplo que elas não fazem? Vai em um mega canal. Eu vou colocar alguns aqui do marketing de afiliado. Vamos colocar o Alex Vargas. Vamos colocar o João Castanhares. E vamos colocar outras pessoas que você pode pensar agora. Aí você vai lá no canal desse cara, desses caras. E você vai lá em vídeos e vai ver a lista de vídeos. Então o primeiro passo é você seguir quem já tem resultados. Você agora vai analisar os vídeos, a frequência. Olha só o segredo. Você vai seguir quem já tem resultados. Você vai analisar os vídeos, você vai analisar a frequência com que essa pessoa publica. Você vai analisar os vídeos mais visualizados do canal. E você vai ler os comentários nesses vídeos. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas não fazem nada disso. Sabe por quê? Quando você faz isso, em primeiro lugar, você vai economizar tempo na pesquisa de palavras-chave. Você vai pesquisar, você vai ganhar tempo na escolha do título. Porque esses caras já fizeram esse trabalho. E agora o que você vai fazer? Isso aqui digamos que é um bolo. E esses caras, eles estão comendo essa fatia aqui do bolo. E tem outras pessoas comendo outra fatia do bolo. Mas a partir do momento que você faz isso aqui, essa pesquisa aqui. E você descobre quais são os vídeos que recebem mais visualizações. Que você vai ler os comentários. Você vai ver que nos comentários as pessoas, elas estão pedindo mais informações. Hoje eu estava analisando alguns vídeos e eu via que algumas pessoas estavam pedindo vídeos falando sobre como criar listas. Então isso já entra em uma pauta para eu criar conteúdo aqui para o canal falando como construir lista de e-mail. Então olha só que coisa extraordinária. Você vai no vídeo, você vê o vídeo que está com muitas visualizações. Você lê os comentários para ver quais são as dúvidas, as dores. Quando eu falo dores, são as dificuldades. O que as pessoas têm mais dificuldade. O que elas estão querendo. Pedidos, porque nos comentários, tudo isso aqui você vai encontrar nos comentários. As pessoas vão dizer, ah, cria um vídeo sobre como aumentar o número de inscritos no canal. Ah, cria um vídeo como trabalhar com e-mail marketing. Ah, cria um vídeo como fazer anúncio no Facebook. Então tudo isso você vai descobrir aqui lendo os comentários. E quando você vê os vídeos que tem muitas visualizações. visualizações, você lê o título, você agora, o que é que você precisa fazer para você ter resultados na metade do tempo. Porque você já comprovou que é um assunto que tem um grande público. Tem muitas pessoas buscando. Então você vai agora, deixa eu apagar aqui. Seu trabalho agora vai ser esse. Estudar o assunto e depois semelhante. Pois é, isso funciona, funciona e dá muito resultado. Olha só, o que eu estou falando para você aqui é o que eu faço. Não neste canal, porque este canal ficou parado por um tempo. Eu estou voltando com ele agora. Mas em outro canal, em outros canais que eu tenho. O que foi que eu fiz? Eu pesquisei um tipo de assunto. E eu vi no YouTube, naquela lista que a gente faz a busca. Tinha um determinado assunto que estava com mais de 500 mil visualizações. O vídeo estava com mais de 500 mil visualizações. Então, aquilo acendeu um sinal de alerta. E eu disse, esse assunto, ele rende muitas visualizações. O que foi que eu fiz? Já era um assunto que eu dominava. Não é no nicho de marketing digital. É no nicho evangélico. Então, era um assunto que eu dominava. Eu fui e criei um vídeo falando sobre o mesmo assunto. E eu utilizei um título mais chamativo. E outro detalhe. Isso aqui faz toda a diferença. A imagem da miniatura faz uma diferença. Você precisa entender que a miniatura é o que vai atrair a atenção. As pessoas, elas são atraídas pelo olhar. Então, quando ela vê um título bem chamativo, ela também vai assimilar a imagem. E muitas vezes, elas são fisgadas pela imagem. E não totalmente pelo título. Mas você tem que trabalhar em conjunto. Título chamativo, pessoas vivo. E uma imagem também chamativa para atrair a atenção. Então, eu trabalhei tanto no título, utilizando curiosidade. E também na imagem, utilizando uma imagem que chamava bastante a atenção. Que atiçava a curiosidade das pessoas. E resultado, o meu vídeo, hoje, ele está com mais de 500 mil visualizações em um dos meus canais. Então, olha só que coisa fantástica. Você vê que o assunto, ele dá muitas visualizações. E o que foi que eu fiz? Peguei a minha fatia. E eu estou monetizando este vídeo com o Google AdSense. Então, olha só que coisa fantástica. Tudo isso, por quê? Porque eu fiz essa análise aqui. Eu vi que alguém já tinha feito aquele trabalho de pesquisa de palavra-chave. Então, eu produzi o conteúdo, vi as principais palavras-chave dele, utilizei no meu vídeo. Utilizei um título parecido, só que mais chamativo. Uma imagem mais chamativa. E o meu vídeo, ele teve mais de 500 mil visualizações. Então, o que você tem que fazer é, primeiro, seguir esses caras. Seguir o YouTube deles. Você vai analisar os vídeos dele. Você vai ver a frequência com que eles publicam esses vídeos. Os vídeos que tem mais visualizações. Vai ler os comentários. E você vai ver também os produtos que esse cara, ele está promovendo. Como eles estão promovendo. Você vai entrar nas listas. Agora eu já entro em outras áreas. Em blog, Facebook, e-mail marketing. Você vai seguir esses caras no YouTube. E você vai seguir esses caras através do blog, na lista de contato. Você vai analisar os seus artigos. Os que recebem mais visitas. Mais comentários. Você vai entrar na lista de e-mails dele. Você vai ver a forma como ele se comunica com a audiência deles. Através de e-mail marketing. A forma como eles escrevem os e-mails dele. A frequência com que eles enviam os e-mails. A forma como ele está se relacionando com a audiência. E também os tipos de produtos que eles estão promovendo. Se você fizer essa análise que eu estou passando para você aqui nesse vídeo. Você vai ter resultados na metade do tempo. Isso aqui é garantido. Faça isso. Siga isso. Agora eu quero deixar muito bem claro. Tudo isso que eu estou passando para você aqui. É o que funciona. É o que dá resultado. Mas se você assiste esse vídeo. Você sai daqui. E você chega nos vídeos. Onde tem muitas visualizações. E vai perguntar. Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para ter resultado? Como é que eu faço para... Você está caindo no mesmo erro da manada. Ao invés de você ficar fazendo isso. Coloca isso aqui em prática. Testa. Para você ver se não vai dar resultado. Pode colocar isso aqui em prática. Que você pode ter certeza que vai ter resultado. Eu apliquei essa mesma estratégia. Em um outro canal. De desenvolvimento pessoal. Eu analisei. Vi um vídeo que estava com mais de um milhão. Hoje esse vídeo deve estar com mais de dois milhões de visualizações. Eu peguei esse vídeo. Eu vi que tinha muitas visualizações. E alguns meses atrás eu peguei. E peguei um vídeo semelhante. Coloquei lá no meu canal. E esse vídeo já vai com mais de 82 mil visualizações. E vários comentários. Vários gostei. Então é uma estratégia que funciona. Em qualquer canal. Em qualquer tipo de canal. Basta você seguir as pessoas certas. Analisar o que elas estão fazendo. E fazer também. Vai dar resultado com certeza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Deixe um comentário. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E se quiser. Pode compartilhar nas suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.